Pouco papo que eu tô atrasado Liga os cria que hoje tem sede O rima são quadro, fecha em tapicasso Eles te odeiam depois do sucesso Mais uma noite que sobra um maço Mais uma mina diz que eu não presto Não mete set que eu sou o Ronaldo Nas quatro linhas tu esquece o rei E carrega, esse vai ser muito fácil Você é 2 a 0, ela fica pra cada filtrador Você não adianta por hora ser celebrador Sei que é cotonha, porra, pode botar com as costas Porra, pode se puder, adianta, você quer travar Mas eu jogo, você não vai poder nem elevar Eu tô com um cosmo muito alto Me chamou Aldebaran, cê toma o chifre, tô grandinho Mas eu tiro a dor, volta até a marca Fica pra o terceiro lugar Essa leitada na parada, vê o seuha milho ataconada Rima, porra, porra, menina, meu irmão Não roga, dá, dána do zão, tá pelando Dando escanderias são, é melhor você brigar Seu pelo surante que foi, tô tá contido Nando do seu teu amigo, quando eu tô aqui no Higa Pro tapete não tô vendo, tá louco, eu salto em strada Meu nome tá empilando, eu não tô pegando tinto Eu vou puxando o camarão pegar no zão Tá ligado, meu irmão? Não se ligar em tal desse manga. Eu não gosto de fruta, mas tô com a braga com o cheiro da manga. Que risso! Primeiro rolo daquele final. Um tempo a um não aguenta pro outro. Caramba, o sapatinho achou que foi sarai da família. Que mereceu ninguém. Tá bom? Caramba, o sapatinho achou que foi MK família. MK um a zero. Solta a cross e beat pra nós. Bata esse cara no trap. Bata esse cara no trap. Bata esse cara no trap. Eu disse, bata esse cara no trap. Bata esse cara no trap. Ei! 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 Tem uma braga com o cheiro da manga. Mano, tô tirando os cartas da manga. Mano, eu não vi a sua rima. Eu vou perguntar no posto. Piranga tem a visão. Meu topelão. MK que mata na sessão. Tá ligado? Cê tá fudido que na vez tem informação. Cê não vai plantar. Cê não vai plantar. Pode sentar. Tá ligado que eu vou te amassar. Cê não tem fudido. Cê não tem fudido. Não tem nada. Tiro pra trocar. Minha bola de atar. Mano, eu tô com a caneta. Se eu passo no dedo. Qual é a piscana? Vai tentar. Tá ligado? No improvisado. Tão é muito fraco. Quando eu te matei. O teu já tem o tempo aliado. Cê tá com a mão. Ele é tipo eu fosse uma raiva. Porra, aguenta no taip. Cê bota a cara no FPL. Só tá. Cê toma de falta. Se cura porque é que cê leva a taip. Cê é a raiva te amassa pinquete. Cê é o máximo aliado. Embaixo do pé. Porra, encaixa nessa track. Paga, mulher. Tá. Continua as coisas no paisaxe. Cê gosta no capeta. Cê não fica no fim de baixo com a bruna. Cê tá com manga. Na verdade, você não tá não. Cê tá com galo. o navadorAlça no��. O叫... ore toda do dia do seu quarto. Caramba, é a sua flor. Mano. Preça batalha, família! Cê desmereceu hein. Hér galeo despegalo. Tôantedalo do tapueto. Caramba a culpa que acha que foi AMK! Of! Já não. Parou só pra quem achou que foi o Sarai Cês tão acolhados pra gritar? Sarai! MK! Obrigado, MK patrocinado